Vai fazer um teste, já fez o check list, já fez toda a inspeção na máquina e subiu corretamente. Subiu, três pontos de apoio, botou o cinto, né? Ligou os faróis, que eles já estão ligados, levanta a torre, inclina ela, solta o freio de mão, olha teu cenário, né? Aí tu vai fazer, eu vou fazer no cone, eu não vou nem acelerar ela pra vocês, vou fazer no cone aqui, só na manha, tá? Só não batendo no freio, sem acelerar, vou pegar a carga lá, sempre centralizo, tá? Interessante isso pra você, centralizou, pode vir acompanhando aí, acompanha. Centralizou aqui, botei no neutro, eu posso acelerar, não acelera muito não. Beleza, preciso da torre reta, dependendo da situação. Mas vai lá aí, beleza, ficou certinho o garfo. Olha lá, olha lá, pra não bater nem no pallet, nem na estrutura, olha aqui embaixo. Só soltando o freio na manha, olha embaixo. Tocou lá, olha, tocou basicamente. Levanto, botei neutro, levanto, inclino um pouquinho e saio reto, olha. Saio reto, olha. Olhei pra trás, posso buzinar aqui, olha. Beleza. Botei neutro, afastei lá, botei neutro embaixo. A altura necessária, tá? A gente já sabe. Beleza? Beleza?